Fala, galera! Boa noite! Tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade. E hoje eu venho trazer para vocês um texto de um professor meu, inclusive, Antony Müller. Ele é especialista do Instituto Mises Brasil. Ele me deu aula sobre a teoria do capital, não a do Marx. A teoria do capital, como que se constrói civilização, como que se constrói riqueza, como se ganha riqueza, como a gente consegue construir coisas diferentes, produzir bens diferentes, com aumento de produtividade. É basicamente uma aula muito legal, muito interessante. Mas o tema do texto de hoje, do artigo de hoje, não é esse. Até como vocês podem ver aí, na tela. Inclusive, olha que tela bonita e olha que voz bonita, modéstia à parte. Eu estou com um microfone novo. Acho que agora vocês vão conseguir me ouvir melhor. Tinha um ruído muito chato me incomodando no fundo dos outros vídeos. E aí eu decidi comprar o microfone mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que seja do agrado de todos vocês. E eu vou começar a leitura logo agora. O texto é um texto de política, principalmente de política. Ele vai falar sobre movimentos sociais, vai falar sobre... sobre... fascismo. Principalmente fascismo. O nome desse artigo, o título desse artigo é A Esquerda Antifascista Tem Muito Em Comum Com Os Fascistas Originais. Escrito por Anthony Mueller, publicado na segunda-feira, dia 2 de abril de 2018, no site do Instituto Mises. E aqui vamos nós. As ideias anticapitalistas são hoje propagadas de maneira mais colérica por integrantes de movimentos ditos progressistas e antifascistas. Mas eis a grande ironia. Embora estes autoproclamados anticapitalistas e declarados inimigos da direita se rotulem de antifascistas, A realidade é que, mais do que qualquer outra ideologia, o fascismo é exatamente o que caracteriza suas ideias. Mas afinal, o que é o fascismo e qual o conteúdo desta ideologia? O Manifesto Fascista O Manifesto Fascista foi proclamado em 1919 por Alceste de Ambres e Filippo Tommaso Marinetti. Em seu panfleto, os autores defendiam a implantação de um salário mínimo estipulado pelo governo e de uma jornada de trabalho de apenas oito horas diárias, um valor pequeno à época. Defendiam também que os trabalhadores tivessem representantes no alto escalão administrativo das indústrias e que seus sindicatos tivessem o mesmo poder decisório que os executivos do setor industrial e os funcionários públicos. Os autores do Manifesto Fascista também exigiam um imposto de renda progressivo, alíquotas mais altas para quem ganhasse mais, seguro-invalidez bancado pelo Estado e outros tipos de benefícios sociais, além da redução da idade de aposentadoria. Mas, o Manifesto exigia o confisco da propriedade de todas as instituições religiosas, bem como a estatização da indústria de armas. E não parava por aí. Os autores do Manifesto Fascista também defendiam a criação de um sistema corporativista de conselhos nacionais, semelhantes aos sovietes, os quais seriam formados por especialistas eleitos por suas respectivas organizações profissionais, os quais teriam poderes legislativos em suas respectivas áreas. Finalmente, Deambri e Marinetti exigiam um pesado imposto progressivo sobre os lucros e os ganhos de capital com o intuito de expropriar uma fatia de toda a riqueza dos capitalistas. Em 1922, o socialista Benito Mussolini ascendeu ao poder na Itália sob o estandarte do fascismo e prontamente colocou em prática grande parte deste programa fascista que havia sido proclamado no Manifesto alguns anos antes. Comparado ao Manifesto Comunista Uma comparação com o Manifesto do Partido Comunista, escrito por Marx e Engels e publicado em 1848, revela a relação siamesa entre fascismo e comunismo. O Manifesto Comunista de 170 anos atrás apresentava dez medidas necessárias para que um país se tornasse socialista. Dentre elas, imposto de renda fortemente progressivo, centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital do Estado usufruindo o monopólio exclusivo, centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital do Estado opa, desculpa, eu estou lendo de novo, o mesmo ponto centralização nas mãos do Estado de todos os meios de comunicação e transporte comunicação do trabalho agrícola e industrial com o objetivo de eliminar gradualmente o contraste cidade e campo educação gratuita para todas as crianças nas escolas públicas Eliminação do trabalho infantil nas fábricas em sua forma atual e unificação da educação com a produção industrial Todos estes itens foram implantados pelos fascistas E ainda de acordo com o decálogo comunista os itens que faltavam para que o socialismo pleno fosse alcançado sob o fascismo eram expropriação da propriedade sobre a terra e aplicação de toda a renda obtida com a terra nas despesas do Estado item 1 confisco da propriedade de todos os emigrantes e rebeldes item 4 trabalho obrigatório para todos criação de exércitos industriais em especial para a agricultura item 8 mas melhora tanto os comunistas quanto os fascistas serviram de inspiração aos nazistas que copiaram suas ideias no programa oficial do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães lançado em 1920 As exigências do Partido Nazista O próprio Adolf Hitler em pessoa estava presente quando os 25 pontos do programa do Partido Nazista foram anunciados no dia 24 de fevereiro de 1920 O termo nazismo já dizia tudo era a abreviação de NSDAP que significava National Socialistische Deutsche Arbeitpartei Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães Eu vou ler de novo o termo em alemão National Socialistische Deutsche Arbeiterpartei Eu tenho que treinar um pouco mais o meu alemão Em 1925 a Assembleia Geral do NSDAP declarou que o programa lançado em 1920 era imutável e em 1941 Adolf Hitler determinou que todos os futuros líderes do Reich deveriam jurar obediência aos 25 pontos O programa do Partido Nazista incluía demandas como socialização de empresas monopolistas municipalização de grandes lojas de departamento expropriação de terras para propósitos caritativos proibição da especulação imobiliária expansão de todo o sistema educacional estatal um abrangente sistema de escolas públicas gratuitas com generosos estipêndios e bolsas estudantis defesa do meio ambiente em conjunto com a promoção da saúde e do preparo físico da população em particular o programa do Partido Nazista exigia a abolição do rentismo isto é, a renda fácil não oriunda do trabalho item 11 confisco dos lucros oriundos de atividades de guerra item 12 estatização de todas as empresas monopolistas item 13 distribuição dos lucros das grandes empresas item 14 generosa expansão de pensões e aposentadorias item 15 criação de uma classe média saudável item 16 reforma agrária adaptada às necessidades nacionais criação de uma lei para a livre expropriação de terras para propósitos caritativos abolição do consumo da terra e proibição de toda e qualquer especulação imobiliária item 17 no item 20 o programa do partido exigia que o estado deve garantir que todo o nosso sistema educacional nacional seja completamente expandido por meio de um amplo sistema de subsídios para a educação no item 21 o programa estipulava que o estado tem o dever de ajudar a elevar o padrão de saúde nacional fornecendo centros de maternidade proibindo o trabalho adolescente aumentando a capacitação física por meio da introdução compulsória de jogos olimpíadas e ginásticas e encorajando ao máximo possível a formação de associações voltadas para a educação física dos jovens os nazistas defendiam a criação de um exército popular nada diferente daquilo que mais tarde os socialistas implantariam na Ásia e no leste europeu não há diferença essa seleção de demandas existentes nas plataformas dos socialistas fascistas e nazistas mostra o alto grau de similaridade entre as linhas de pensamento dessas três ideologias aquilo que os socialistas expressam em seu eslogan de cada qual segundo suas capacidades a cada qual segundo suas necessidades é igual à máxima nazista de que o bem comum vem antes do bem privado e igual ao lema fascista tudo dentro do estado nada fora do estado nada contra o estado não é surpresa nem numa que governos socialistas fascistas e nacionalsocialistas tenha agido como regimes repressores que não geraram nem prosperidade e nem paz mas sim miséria supressão de direitos humanos básicos e guerras os atuais movimentos socialistas que definem como progressistas e antifascistas simplesmente utilizam uma falsa terminologia para esconder sua verdadeira agenda ao mesmo tempo em que se rotulam antifascistas e declaram que o fascismo é seu inimigo esse movimento antifascista é essencialmente fascista seus membros não são oponentes do fascismo mas sim seus genuínos representantes conclusão no final comunismo, socialismo, nazismo e fascismo são rótulos que se reúnem sob o estandarte do anticapitalismo e do antiliberalismo são contra o indivíduo contra a propriedade privada e contra a liberdade empreendedorial o movimento progressista antifascista é em si mesmo um movimento fascista o inimigo desse movimento não é o fascismo mas sim a liberdade a paz e a prosperidade então esse é o artigo forte, né? aí a gente começa a entender porque nazismo é socialismo apesar de um socialismo diferente a gente percebe que a esquerda hoje do Brasil na verdade a esquerda hoje do mundo ela é meio que pró-nazismo ela é meio que pró-fascismo ela demoniza esses caras mas ela faz igualzinho a eles igualzinho igualzinho então aí vem uma coisa eu tô eu fiquei até um pouco um pouco reflexivo depois de ler o artigo o movimento da esquerda por mais que eles falem o fascismo o nazismo não sei o que são eles os fascistas são eles os nazistas eles defendem aquela ideologia não é à toa o nazismo o fascismo e o socialismo e o comunismo são ideologias irmãs na segunda guerra mundial quando Hitler brigou com o Stalin era uma briga entre irmãos era uma briga por não era uma briga ideológica era uma briga por espaço vital na verdade era uma briga por causa do espaço vital da Alemanha e também um pouco de revanchismo do Hitler que nem ele fez com a França que fez a França assinar a rendição dela no mesmo vagão que a Alemanha assinou a rendição na primeira guerra mundial então a mensagem é essa acho que a mensagem não pode ser mais clara e mais explícita que essa a esquerda de hoje e principalmente a esquerda brasileira PSOL PT PCdoB eu não sei se estou esquecendo de algum outro mas todos esses partidos que vão fazer manifestação o Lula tudo isso eles são nazistas eles são eles são nazistas não eles são próximos aos nazistas eles são muito mais próximos aos nazistas que qualquer outra ideologia qualquer outro partido por que? porque inclusive está no nome Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães Ah, mas Matias a gente não pode julgar as coisas pelo nome a gente tem que ir a fundo e ver o conteúdo e você vai ver que o conteúdo é muito diferente olha a Coreia do Norte o nome dela é República Democrática da Coreia mas ela não tem nada de democrática ela é uma ditadura sim meu pequeno meu pequeno gafanhoto a República Democrática da Coreia chama democrática primeiro porque quem é de esquerda adora falar em democracia que é uma grande bobagem segundo a Alemanha é a República Democrática Alemã a Alemanha Oriental onde a Rússia a União Soviética dominou e outra coisa é que democracia é um termo que hoje ainda pega bem ainda é bom falar em democracia porque se opõe a ditadura então quando a Coreia do Norte fala que ela é uma República Democrática ela está querendo atenuar o caráter autoritário dela ela está querendo mascarar o caráter totalitário dela comparando isso com essa terminologia nazista é mais ou menos o seguinte falar que você é de esquerda pegou bem e pega bem quase que até hoje está começando a pegar mal aqui no Brasil pelo menos então naquela época falar que você era um partido socialista pegava muito bem mas isso não quer dizer que eles estavam se desviando do caminho deles pelo contrário eles não faziam questão nenhuma de entender naquela época era uma propaganda que eles queriam colocar era uma propaganda que não ia contra a ideologia deles fala que era um movimento nacional socialista na verdade o que diz a grande a grande análise etimológica eu não sei se agora a palavra é essa mesmo a grande análise etimológica de partido nacional socialista dos trabalhadores alemães está no termo nacional socialismo não só socialismo são duas formas de socialismo diferentes o socialismo soviético que ele é inclusive diferente do socialismo pregado pelo Marx e o nacional socialismo o nacional socialismo ele tem um caráter muito mais alemão do que internacional o socialismo soviético dá para chamar de internacional socialismo tanto é que o hino da união soviética por muito tempo foi a internacional comunista aquela música russa quem quiser ouvir inclusive coloca aí no youtube ela não é proibida nem nada é um hino inclusive muito bonito fala sobre igualdade fraternidade e tudo isso que a esquerda diz defender e que acaba não defendendo a esquerda antes de tudo é um movimento assassino os dois maiores países socialistas da história a alemanha nazista a rússia comunista assassinaram milhões de pessoas a china de Mao Tse Tung a china comunista também autoritária assassina promoveu assassinato de milhões de pessoas inimigos do regime um partido socialista que chega no poder vai vai gerar essas coisas vai gerar essas coisas e não é um desvio do caminho socialista como os socialistas alegam como os socialistas se defendem ela ela é a consequência imponderável ela é a consequência última do socialismo essa ditadura essa carnificina esse terror por isso que nos outros países quando se falava de um golpe comunista a intentona comunista que teve aqui no Brasil que era o o plano eu não lembro agora se era o plano COIN ou se era a intentona comunista um dos dois era uma farsa o outro foi um golpe mesmo mas não é a toa que se cria todo esse medo de uma revolução socialista porque ela causa tudo isso a primeira coisa que um regime socialista faz quando chega no poder é assassinar os burgueses cacete como é que você pode falar em igualdade quando o seu regime prega assassinato de massas genocídio socialismo é isso e a esquerda não admite e não vai admitir nunca nunca vai admitir isso ela vai falar que é anti nazista ela vai falar que é antifascista que o que aconteceu na união soviética foi uma deturpação do marxismo é aquela desculpa programada já e o cara provavelmente não vai te deixar argumentar o museu do do holocausto como uma o museu do holocausto não acho que foi o museu do gulag foi um dos dois que teve no no sul esse ano ainda esse ano que a esquerda tentou impedir de acontecer promovido pelo instituto mises foi um memorial memorial do holocausto essas todas essas o clima está um pouco depressivo desculpa é que é triste eu vou colocar inclusive na descrição do vídeo um filme chamado a história soviética dá pra colocar tem vários filmes legais mas esse daí é muito muito importante porque mostra inclusive a aproximação entre a rússia soviética e a alemanha nazista antes da segunda guerra começar os quatro países os três do eixo e a união soviética eles estavam expulsos da liga das nações que era aquela pré-ONO que defendia a paz os quatro estavam expulsos a alemanha tinha com a união soviética uma um comércio muito forte muito grande a união soviética mandou pra alemanha fugitivos judeus a união soviética matou muitos judeus o regime nazista elogiou a união soviética várias vezes falou que o Stalin era um dos grandes homens do do mundo um dos maiores o segundo maior homem do mundo só atrás de Hitler os alemães os alemães não né mas o partido nazista falava isso os alemães até porque eu sou descendente de alemão e inclusive muito do que se criou na alemanha foi devido a milícia que o partido nazista fez tem alguns estudos muito interessantes eu acho que já comentei inclusive aqui em algum vídeo tem alguns estudos muito interessantes falando como que você como que o ser humano age psicologicamente sob certas com certos hierarquias rituais rituais do tipo a professora entra na sala todo mundo fica de pé tem um experimento assim incrível que assim os caras inclusive tiveram que cancelar o experimento porque eles estavam com medo de criar um novo regime nazista isso depois da segunda guerra você falou meu vamos ver vamos ver o que acontece se a gente tentar colocar algumas doutrinas assim no segundo dia de experimento eles falaram cara é melhor a gente cancelar porque isso parece que vai dar merda os próprios alunos de uma sala de aula eles começaram a difundir a ideia dentro da escola aí os professores chamaram todo mundo os psicólogos também os psiquiatras os caras que estavam fazendo o experimento chamaram todo mundo no auditório gente era só uma experiência por favor parem não é pra vocês fazerem nada disso a experiência foi saiu do controle a gente tá com medo dela sair do controle então a gente tá cancelando essa experiência esse experimento psicológico uma experiência muito foda muito foda tem vários experimentos legais sugiro vocês procurarem experimentos psicológicos com hierarquia com ordens então eu acho que a mensagem está dada socialismo esquerda nazismo fascismo antifascismo tudo isso é pro liber pro liberdade coisa nenhuma tudo isso é anti liberdade anti paz e anti prosperidade são as três últimas palavras do artigo eles não vão desembocar em coisa boa e eles também sabem que não vão desembocar em coisa boa eles sabem disso muita o topo o topo desses caras sabe e eles usam de demagogia até não dar mais tem uma entrevista do guilherme boulos que é esse sujeito que está aí na tela do vídeo ele o sujeito de vermelho o de terno sou eu o não é o guilherme boulos é o amigo dele o gregório do vivier gregório do vivier ele fala não o guilherme boulos ele é super ele é super manso ele é super calmo ele é super pró paz não sei o que ele é anti violência não sei o que não sei o que meu olha a cara de pau a cara de pau o cara o cara é o líder do movimento do sem teto que fala que se o Lula for preso vão pegar em armas que não sei o que como que você fala que um cara desses é anti é anti é é é é anti violência é é anti violência eu fico um pouco confuso como que o gregório do vivier consegue falar que um cara que diz que vai pegar em armas é anti violência eu vou pegar em armas e assassinar todos os inimigos da esquerda e e vou vou tacar fogo vamos quebrar tudo a gente vai mostrando o que a gente é capaz quando a gente está irritado não veja bem aquele cara é pro aquele cara é pro paz cacete não 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 tem como você ser coerente e aí volto volta naquele artigo sobre lógica sobre escola de frankfurt que eles alegam que a lógica não existe que a lógica ela ela tem influência política é é isso é isso quando eles quando a escola de frankfurt fala a lógica não não é não é não é isenta de conteúdo e que todo o argumento contra o sistema contra a a convenção cultural a convenção social contra o capitalismo é coerente então a escola fala que ser irracional e ser ilógico não tem problema nenhum é um argumento válido é um argumento válido você não usar lógica porque você está combatendo o sistema capitalista então isso daí agora eu estou tentando fazer uma ponte entre duas leituras a de hoje e a que eu fiz já há alguns dias mas essa do essa sacada da lógica tem a gente tem que entender isso a gente liberal e a gente também os conservadores também essa falta de lógica está prevista essa falta de lógica é premeditada consciente não é que eles não é que eles são burros e não não entenderam o que eles estão falando eles sabem o que estão falando senão não seriam os líderes eles sabem muito bem o que eles estão falando mas eles argumentam sem lógica porque a escola de pensamento que eles seguem diz que pode diz que está tudo bem então eu acho que já me estendi muito nesse vídeo eu ainda quero fazer mais uma leitura hoje aproveitar o fone de ouvido novo o microfone o headset novo eu estou empolgado estou empolgado acho que a qualidade do áudio está muito boa a qualidade do canal está melhorando está melhorando está subindo então eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham se entretido espero que vocês tenham aprendido vou deixar um monte de coisa aqui na descrição para vocês e boa noite tchau 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 Obrigado.